Fala, Gabriel Belas, ponto com ponto BR, beleza? Elencio Ibeiro aqui de volta, hoje nós vamos trazer um recurso que é bem simples, mas na minha opinião é extremamente útil, principalmente para quando você precisa fazer cálculos e não tem todos os valores necessários, então você precisa descobrir um valor para poder atingir um determinado objetivo ali no seu cálculo. Parece confuso com a maioria das coisas que eu falo no começo dos vídeos, mas na hora dos exemplos você vai ver que é muito simples, eu estou falando do recurso de meta do nosso teste de hipóteses no Excel, na minha opinião a meta é o sistema mais simples ali do teste de hipóteses e você vai pegar de primeira, nós vamos trazer aqui alguns exemplos, alguns mais complexos que os outros, mas todos eles fáceis de entender, então é o fim dessa aula, espero que você já consiga utilizar o sistema de metas para poder melhorar aí a obtenção de resultado nas suas planilhas, tá? Então, não deixe de me acompanhar aí porque você vai entender exatamente de que eu estou falando, beleza? Antes de começarmos, convido você a acessar o newbialas.com.br, que é o nosso portal principal, nossa página mãe, lá também tem um link para nossas redes sociais, alguns avisos do canal, não deixe de me seguir aí no Facebook, nos links que estiverem passando na tela, comente esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito, porque pelas regras do YouTube, tudo isso aí ajuda bastante no crescimento do canal, beleza? Então, chega de blá blá blá, para eu poder explicar para você o que é essa coisa aí de meta, vou abrir aqui minha planilha de exemplo, eu já tenho uma planilha aqui com algumas tabelas prontas, essas tabelas elas têm cenários diferentes aí de possíveis usos que você pode fazer de meta, uns mais simples que os outros, eu vou começar dessa vez pelo mais complexo, fazer um pouco diferente das outras aulas, e do complexo nós vamos para o mais simples, para que você entenda a aplicação desse sistema, desse teste no seu dia a dia, ok? Então, o que é o teste de hipótese, já está até aqui na guia, o teste de hipótese no Excel é um recurso que tem, na verdade agrega outras funções, para a gente poder analisar dados e saber um determinado resultado que precisa ser atingido, no nosso caso especificamente uma meta. Me acompanha aqui que eu vou começar pelo exemplo mais complexo, para depois a gente simplificar. Eu tenho aqui uma tabela simulando empréstimo, vamos supor que eu precise pegar dois mil reais para interar alguma coisa, de repente é uma viagem, pagar alguma conta médica aí que saiu do orçamento e faltou dois mil reais, e eu vou, sei lá, pegar um cartão de crédito, vou negociar com alguém esse empréstimo, que é um banco, financeiro, não sei, alguma entidade financeira aí. Eu sou disposto a pagar no máximo 24 meses, ou seja, no máximo 24 parcelas, cada uma correspondente ao mês, e eu, sei lá, vou ter 100 reais para pagar todo mês. E agora esse valor que está aqui, porque eu já escrevi a fórmula, vamos supor que eu queira no máximo 100 reais, me disponha a pagar no máximo 100 reais por mês. Então, eu preciso entender quanto de juros eu vou pagar para saber se realmente vale a pena pegar esses dois mil reais, ou, de repente, correr atrás de uma taxa de juros melhor, ou pegar um valor menor e dar um outro jeito aí de suprir esse dinheiro. Então, eu só tenho esses três valores, eu só sei que eu vou conseguir gastar 100 reais em 24 vezes para poder obter aí os dois mil reais. Como é que eu adivinho, descubro qual é a taxa de juros que eu estou disposto a pagar, a taxa de juros que eu vou estar exposto se eu fizer isso. É muito simples, não precisa entender muito de finanças. O importante é que na sua planilha, a célula que esteja com o resultado final, ela já esteja com a fórmula, tá? Antes de usar a meta. Nesse caso nosso aqui, eu estou utilizando a fórmula PGTO, nós temos vídeos sobre ela. Não precisa aprender essa fórmula, decorar ela, ela não é importante para essa aula. A PGTO, ela tem um campo para taxa de juros, um campo para número de parcelas e um campo para valor principal. Eu tenho minha fórmula pronta aqui. Depois eu vou trabalhar em outras tabelas com fórmulas mais simples, mas é importante que você entenda que a fórmula tem que estar pronta. Essa fórmula, ela calcula justamente o valor de juros, o valor final a ser pago, então por isso que ela já está com o valor aqui. Eu mantenho selecionado na região da fórmula, na célula que tem a fórmula, que eu vou testar essa hipótese. Não preciso estar com os outros campos completos, tá? Eu posso ter um deles em branco, por exemplo. Eu vou lá na guia dados, em teste de hipótese, e vou em atingir meta. Ele vai abrir essa janelinha aqui, deixa eu arrastar para facilitar para a gente. Ele pede para definir a célula, definir a célula é o que? É a célula onde ele vai exibir o resultado. No caso aqui, o meu resultado é o valor final que eu vou pagar. Então, é a célula B5, que é a célula que já estava selecionada. Para valor, você vai colocar o valor que já vai estar nessa célula, ou seja, no nosso caso é o valor que eu estou disposto a pagar, ou seja, eu quero que essa célula dê cem reais, eu vou botar aqui menos cem. Por que eu estou botando menos cem? Porque é uma conta de dívida, de débito, é uma conta de pagamento. Toda vez que eu estou falando de pagamento com Excel, eu tenho que botar em negativo, para ele entender que é uma subtração. E alternando célula, aqui também está o pulo do gato. Alternar célula é a célula que vai receber o valor variável, ou seja, é um valor que eu tenho que descobrir. Nesse caso, eu preciso descobrir quanto de juros eu vou pagar se eu pagar cem reais todo mês em vinte e quatro vezes. Então, clico nela, aquilo na célula onde deveria estar os juros, é uma observação, essa célula já está formatada para a porcentagem, tá? Não se esqueça de formatar a célula já para os valores que você precisa. Eu vou apertar OK aqui e ele vai fazer o cálculo. Beleza, se eu pagar cem reais todo mês a um prazo de vinte e quatro meses para obter dois mil reais, eu vou tá pagando dezoito por cento de juros. Então, o meu teste de hipótese descobriu que pra mim atingir a meta, eu vou ter que pagar cem por cento de juros. É salgado, é, mas geralmente é mesmo. Então, é, o número deixou de ser misterioso, porque ele calculou a nossa meta e obteve o resultado que faltava. Funciona pra qualquer coisa? Funciona. Eu poderia, por exemplo, é, tentar diminuir os juros aqui. É, por exemplo, pra sete por cento. Daí oitenta e nove. Eu poderia, por exemplo, tentar descobrir o número de parcelas. Por exemplo, se eu descobrir que eu posso pagar uma taxa de sete por cento de juros e escolher as parcelas. Eu faço o mesmo cálculo. Selecionar ali, eu vou atingir meta, eu seleciono o valor, né, final, boto atingir meta, mesma coisa. Pagando cem reais todo mês, mas uma taxa de sete por cento. Eu vou selecionar aqui a célula de vinte e quatro meses, do OK pra fazer os cálculos. Eu descobri que se eu tiver a taxa de sete por cento, eu consigo pagar em mais ou menos vinte e um meses. É, deu quebrada aí, porque provavelmente o valor de cem reais, é, inteiro não vai dar certo nessa conta. Provavelmente eu teria que botar cem reais uns quebradinho aí pra poder dar vinte e um meses certinho, ou pagar em vinte e duas vezes. Mas ele consegue uma aproximação. Então, é, o teste de hipóteses, ele pode ser aplicado a qualquer célula que você tenha uma dúvida. Ou seja, às vezes eu sei qual é a taxa de juros, mas eu sei qual é a parcela que eu tô disposto a pagar, a quantidade de vezes. E por aí vai. Eu sei que esse primeiro exemplo é complexo, por isso que eu resolvi começar por ele. Se ficou confuso, me acompanhe aqui. Por exemplo, suponha que você é um aluno do ensino médio. Supondo que eu sou um aluno do ensino médio. Eu tirei quatro na primeira prova. Nove na segunda. Cinco na terceira. Minha média final é seis, mas vamos supor que a média na minha escola seja sete. Então, eu posso utilizar também o teste de hipóteses aqui pra descobrir, é, qual é a nota que eu preciso tirar nessa prova do quarto do mestre, considerando a minha média anual, a minha média bimestral. Então, seleciono aqui a média final, o teste de hipóteses, atingir meta. Um para valor. Eu vou botar sete, não precisa ser negativo, tá? Nesse caso aqui eu não tô pagando nada. E alternando célula, eu vou justamente pra célula que tá faltando, ou seja, a prova que eu não fiz, a do quarto bimestre. Eu aperto OK, deixa ele fazer os cálculos, observa que ele treina vários cenários, e eu descubro que, deixa eu apertar OK aqui, que a única forma de eu passar nessa escola é se eu gabaritar a última prova. Então, isso é uma injeção motivacional pra que eu enfie a cara nos livros, porque eu não fui bem nos outros bimestres, entendeu? Essa é uma aplicação do teste de hipóteses, pra poder descobrir o valor que falta ali. É uma forma da gente também prever um cenário ruim. Por exemplo, você trabalha na empresa e você precisa atingir um determinado valor lá pra poder fechar as contas, então você consegue saber se você tá indo bem ou tá indo mal, como é que tá seu último trimestre. A mesma coisa aqui, aqui eu tinha utilizado a fórmula de média, tá? Aquela observação que eu fiz lá na outra, no outro exemplo, no primeiro exemplo. Tem uma fórmula aqui de média, ela já tá preenchida. O teste de hipóteses, ele vai utilizar a fórmula pra poder completar a lacuna que falta. Então, a planilha precisa tá com a fórmula. Por exemplo, a fórmula de soma, é, eu tô aqui em economias, tem quatro trimestres, eu preciso chegar a mil reais. Eu já tenho tudo isso aqui acumulado, ou melhor, eu já tenho mil reais, eu tenho tudo isso aqui acumulado, vamos supor que eu queira, sei lá, economizar mil e quinhentos, é, nesses quatro trimestres. Mesma coisa que eu fiz em média ali, teste de hipóteses, atingir meta, vou definir um valor aqui de mil e quinhentos, positivo agora, porque não é dívida, alternando célula, eu boto a célula que falta, aperto OK, ele vai fazer os cálculos de hipóteses e faltam quinhentos reais. Observe que é muito simples utilizar. E eu posso utilizar numa fórmula um pouco mais complicada, como por exemplo, isso aqui é uma forma de entrada e saída, precisa ter controle doméstico, suas despesas estão fora do controle, como é o caso aqui, minhas entradas não conseguem superar as saídas, eu tenho aqui menos dez reais, aí eu posso pegar um dos itens aqui da minha lista de saídas, que eu possa economizar e descumprir qual o valor máximo que eu posso utilizar nele, para que eu não fique, é, no vermelho no fim do mês. Então, vamos supor que essa aqui seja a minha despesa do último mês, eu não quero que no mês seguinte eu fique devendo novamente. Então, eu seleciono novamente aqui, ó, em total, eu vou em teste de portas, clico em atingir meta, o valor é, eu preciso de um valor positivo, vamos supor que eu quero que sobe pelo menos cem reais todo mês, então, o valor positivo, alterando a célula, vai ser a célula que eu tô disposto a sacrificar meu orçamento, tá? Essa aqui é uma planilha já mais prática, essa é uma planilha de controle doméstico. Então, eu vou lá em compras, por exemplo, vamos supor que essas compras aqui seja besteira, eu gastei trezentos reais no shopping, sem poder, porque minhas despesas estavam mais altas do que meus ganhos, então, eu seleciono essa célula aqui, eu dou ok, ele vai fazer o cálculo e eu descobri que eu posso gastar no máximo cento e noventa reais no shopping, beleza? É isso aí, eu espero que esses três cenários ajudem a entender como é que funciona a meta, eu não acho tão simples de explicar falando, eu gosto mais de mostrar, a meta é basicamente isso, você vai calcular as hipóteses e verificar qual o valor que você pode atingir, utilizar no máximo pra poder acionar o recurso. O último exemplo, eu acho que é o mais simples de você entender, se você tem um ganho em casa e tem uma determinada despesa e precisa fazer conta das suas contas, você pode utilizar o recurso do meta pra descobrir, fazer uma simulação como eu fiz aqui, quanto no máximo você pode gastar em determinados itens da sua despesa, no caso aqui nós fizemos um corte de despesa, então eu sei que eu não posso gastar mais de cento e noventa reais no shopping, porque senão vai faltar dinheiro no fim do mês, então essa é a principal aplicação da meta, é descobrir qual o valor que falta baseado nos dados que eu já tenho, conta de luz, água, aluguel, internet, comida, a gente já tem uma média mensal, a gente já sabe mais ou menos o quanto gasta, mas o supérculo, o lanche da rua, de repente varia mais, ou no caso do empréstimo, a gente precisa entender qual a taxa máxima de justo que vai pagar de acordo com o nosso orçamento. Então observe que eu utilizei sempre valores pequenos para poder facilitar a visualização do uso da fórmula e também para ficar mais compatível com a maioria dos brasileiros, trabalha com números menores mesmo, porque o orçamento é apertado, então o teste de hipótese é extremamente útil, se você usa a planilha do Excel para fazer seu contrato financeiro doméstico, use bastante isso, que é bem interessante, vi uma abinha lá para você fazer simulações, sempre que fica na dúvida, utilize ele, na aula passada ou retrasada, nós utilizamos também a planilha de previsão, que ajuda também a calcular cenários futuros baseados em ganhos que não tem valor de segundo mês, então todos esses recursos aí da área de previsão do Excel ajudam bastante a você organizar o seu orçamento, beleza? Espero que não tenha ficado complicado, se ficou dúvida no meu vídeo, deixe aí nos comentários como vai ajudar, quer que eu traga um outro assunto ou uma extensão desse assunto em outro vídeo do Excel, deixe também nos comentários, sempre que vocês interagem com nossos amigos, isso ajuda bastante a progredirmos aí no crescimento do canal e também me ajuda também a trazer uma linguagem um pouco mais simples para vocês, porque aí eu sei o que vocês estão assimilando e o que está sendo mais difícil, então eu tenho que simplificar um pouco mais, beleza? Obrigado aí pela atenção de vocês, aqui do vídeo tem algumas recomendações, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!